Boa tarde, meus jovens. Espero que todos estejam bem. Vamos começar a nossa aula de hoje. Nosso aviso de sempre. As atividades síncronas e assíncronas que podem ser gravadas, podem ser substrita, aos fins da que se destinar de significado fundamental para a geria química, que está tratando o seu aluno, o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibido a utilização das imagens sem a expressa utilização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na graça, gostar o que falou no aviso para que eu os remova na edição. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre equilíbrio de oxirredução. Então, o que tem de oxirredução tem a ver com reações eletroquímicas, que nós vamos tratar disso hoje. Também teremos outros assuntos a tratar ao longo desse assunto, mas vamos lá, chega de embromação, vamos começar a nossa aula de hoje. Na aula passada, nós falamos bastante sobre o equilíbrio de complexação, falamos sobre as implicações químicas da constante equilíbrio, um composto de coordenação. Então, nós vimos que o posto de coordenação nada mais é do que um cálcio metálico ligado a um ligante, não necessariamente molecular, só pode ter também ligantes e ônibus, no meu caso, como nós já estudamos, do hidróxido de alunino. Então, existe esse equilíbrio de complexação que possui uma situação inversa ao equilíbrio de solubilização. Por quê? Se no equilíbrio de solubilização nós vimos que a constante de solubilidade desse composto é muito baixa, a constante de formação do complexo, por sua vez, é muito alta. Então, nós temos aí duas situações que remetem a uma situação interessante. Nós vimos também que esses compostos de coordenação não estão exatamente no estado líquido, ou somente no estado líquido. Você pode encontrar também sólidos que possuam cor natural, justamente por conta não somente de moléculas orgânicas, mas também porque há a presença de pequenas concentrações de outros cálcios metálicos. Então, quanto mais clorida for a areia, vai ter certeza que você vai encontrar ali os minerais. Nós vimos também que no equilíbrio de complexação em meio ao acoso, existem também muitas formas de equilíbrio. Você pode ter o mesmo complexo, formando mais ou menos ligações com outros ligantes, e aí nós chamamos isso de multiquilíbrio de complexação. E também nós vimos as aplicações dessas multiaplicações, desses multiequilíbrios, como eu estou dizendo, quando nós falamos sobre a captura de metais tóxicos no sanguinismo, por exemplo. Então, para que nós possamos falar hoje do equilíbrio de oxenução, nós vamos aqui relembrar nossas aulas do começo do semestre. Então, o que a gente vai falar hoje? Nós vimos que cada elemento da tabela periódica pertence a uma determinada família em função das suas distribuições eletrônicas. Nós vimos que nós temos aí os oito probílias, nós temos elementos representativos, nós temos elementos do bloco S, P, D e F, e essa distribuição só foi possível graças ao estudo da estrutura da matéria, a estrutura atômica, para que isso pudesse ocorrer. Então, nós já sabemos que o bloco S é os metais alcalinos, nós temos o acrame de esterroso, das famílias 13 e 18, nós temos os outros elementos apresentativos, que começam a diminuir o seu caráter metálico, aumentando o seu caráter não metálico. No bloco D, nós temos elementos de transição externa, e do bloco F, nós temos elementos de transição interna. Então, os blocos S, P, D e F têm essa determinação, porque, na sua distribuição eletrônica, as divisões de valência desses elementos acabam justamente os blocos S, P, D e F. Portanto, quando nós agrupamos esses elementos com distribuições eletrônicas semelhantes, e aí nós montamos a tabela periódica, nós percebemos que, pela presença dessas diferentes estruturas dos elementos, nós podemos ter, nós chamamos de propriedades periódicas. Então, o que são essas propriedades periódicas? São propriedades que dão, que são consequência dessa estrutura eletrônica, desses elementos que nós estudamos. Então, quais foram, como eu já dizendo, quais são as duas propriedades periódicas mais importantes no equilíbrio de oxiredução? É justamente a energia de ionização e a afinidade eletrônica. Lembrando, a energia de ionização é uma quantidade de energia necessária para que possamos envolver um elétron da valência de um átomo no estado gasoso. Então, significa dizer que nós vamos vaporizar esse elemento e, a partir desse momento em que nós vaporizamos o elemento, nós podemos envolver o elétron na camada de valência desse elemento. Então, essa é a energia de ionização. A afinidade eletrônica é a situação inversa. Em vez de removermos um elétron na camada de valência, nós vamos determinar qual é a energia liberada pelo elemento quando nós adicionamos um elétron na sua camada de valência no estado gasoso. Então, qual é a conclusão que a gente tira a partir da energia de ionização e da afinidade eletrônica? Que elementos podem receber elétrons, ou podem perder elétrons com maior ou menor eficiência. Nós vamos ver que essa maior ou menor eficiência vai ser traduzida no valor chamado potencial padrão de redução. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Então, nós vimos já esse gráfico da energia de ionização. Então, observe o seguinte. Nós temos um gráfico de energia de ionização versus um número atômico. E nós percebemos que não existe uma padronização nesse gráfico. Isso é natural. Afinal de contas, para cada elemento que existe na tabela periódica, você terá uma distribuição eletrônica diferente. Então, a análise elemento por elemento via número atômico é uma análise não linear. Então, é preciso que nós tenhamos ciência disso para que a gente possa perceber como que as energias de ionização variam em função das propriedades periódicas dos elementos. Então, o que a gente pode perceber já de cara? Então, nós temos aqui essa parte de cima, exceto pelo Mercúrio, mas nessa parte de cima nós temos os gases nobres. Então, gases nobres possuem o octeto completo. Então, o que significa dizer o octeto completo? Significa dizer que ele tem oito, esses gases, exceto pelo gás zero, tem oito elétrons na camada de valência. Então, quer dizer que eles não precisam nem perder elétrons, nem ganhar elétrons. Então, a distribuição geral é do tipo Ns2 em P6, então, exceto pelo gás zero, que o gás zero do número 2 termina em 1s2. Então, o gás zero possui uma valência completa, porque ele só tem um órbitao S e ele pode acondicionar até mesmo até dois elétrons. Então, a partir do neon, nós temos aí oito elétrons na camada de valência do neon no álcool rabano. Então, se nós temos uma situação que os gases nobres possuem o octeto completo, então, o que significa dizer? Que eu preciso de uma grande energia, de uma energia maior, para que eu possa remover esse elétron nas camadas de valência. Por quê? Como vocês devem lembrar, gases nobres fazem referência à sua pretensa imensa. Pretensa, porque, hoje em dia, já existem elementos, já existem compostos químicos à base de gases nobres, como, principalmente, criptônio e xenônio. então, nós dizemos pretensos, gases nobres, porque eles são inércios até um certo ponto. A depender também da situação, você pode ter gases nobres, por exemplo, em lâmpadas, em lâmpadas de neon, em lâmpadas de neon de baixa pressão, tem um pouquinho lá de gás neon, e você consegue observar a emissão e a absorção de luz por conta da aplicação de aeticidade. Por quê? Porque, justamente, a gente consegue, via a eletricidade, ionizar esses gases nobres, que, teoricamente, não seriam reativos. Então, por isso, é importante a gente entender que os gases nobres, eles são pretensamente nobres, eles não são absolutamente inertes. Então, daqui a uma situação, eles podem, sim, reagir. Mas, se a gente pensar puramente na estrutura eletrônica, a gente vê que os elétrons vão estar numa situação de baixíssima energia, porque não há orbitais nem serem preenchidos, nem orbitais que possam ser preenchidos adiante, ou seja, adiante no sentido de colocar mais elétrons, ou de remover mais elétrons. Então, por isso, de forma geral, mais uma vez, acertuando-se o mercúrio nesta análise de gases nobres, os gases nobres, eles possuem uma alta energia de ionização, porque é o preço que se cobra para fazer essa ionização. se eu quero remover esse elétron da camada de valência, então, eu tenho que adicionar uma energia, uma quantidade de energia muito alta, quer seja térmica, quer seja elétrica, para que essa ionização se conclua. Se nós temos uma camada dos elementos que tem uma alta energia de ionização, qual vai ser a camada que tem a menor energia de ionização? É justamente os metais alcalinos. Por que os metais alcalinos? Então, quando nós temos os metais alcalinos, é da família U, tanto a sua distribuição termina em N, S, U. Então, é sempre a conversa que tivemos na distribuição eletrônica, que é mais fácil adicionar nove elétrons à camada em valência do metal ou perder esse elétron com menos energia. É justamente perder o elétron com menos energia. Então, percebam que nós temos dois extremos na tabela periódica. Nós temos um extremo de alta energia, em que a gente observa que os gases novos estão com o sol que tem o completo e a gente observa o outro extremo com baixa energia de ionização, porque esses elementos já possuem um elétron na sua camada em valência e, para todos os efeitos, eles podem perder esse elétron de qualquer maneira. Então, naturalmente, os metais alcalinos possuem uma certa reatividade. Por exemplo, o sódio se oxida naturalmente na presença do ar atmosférico, formando uma camadinha muito fininha de óxido de sódio. Então, quando você quer colocar o sódio no recipiente, você guarda o recipiente como substância que não é uma substância que contenha água, nem que possua traço com água e que seja uma substância inerte em relação ao metal. Por exemplo, benzenho, polueno, cicloaxan, por quê? Querozenho. Por quê? Porque as substâncias são apolares e, sendo substâncias apolares, não permite que haja entrada de água e, assim, existe uma preservação do sódio em relação ao ambiente externo. Então, por conta desse elétron de valência existente nesses metais, eles se tornam relativamente reativos. Portanto, mais uma vez, nós temos uma situação de alta energia dos gases móveis e de baixa energia dos metais alcalinos. E todos os outros elementos que a gente estudou vão estar na região intermediária das energias de ionização. Por isso que nós temos diferentes energias de ionização para tantos elementos diferentes. Então, lembrando, a energia de ionização nós vamos tirar seja um elemento J seja um elemento J qualquer no estado gasoso. gasoso. Então, vamos colocar essa energia de ionização e aí nós vamos perder um elétron para formar um cátion mais elétrico. Então, essa é a reação para a energia de ionização. A seguir, nós temos a afinidade eletrônica que é o inverso da energia de ionização. Então, mais uma vez, suponho que nós temos aqui um elemento J qualquer no estado gasoso e aí nós vamos adicionar o elétron na camada de valência dessa substância. E é o que vai acontecer. A substância seja J que se torna um ânion J- no estado gasoso e aí ele libera a energia da afinidade eletrônica. Vamos fazer a mesma análise. Quais serão os elementos participantes da afinidade eletrônica? é justamente os elementos da filha dos halogênios. Então, nós temos os halogênios que é uma distribuição que termina em S2 em P5. Portanto, eles estão próximos a atingir o octeto. Então, aquela mesma pergunta que a gente faz que é mais fácil. Adicionar a elétron ali na camada de valência estabilizar o elemento ou remover sete elétrons da camada de valência desse elemento via energia de ionização? Claro que, se nós precisamos remover sete elétrons, o custo energético vai ser muito grande porque cada vez que a gente for removendo um elétron, você vai diminuindo o raio atômico, você forma um raio do homem e cada vez mais o núcleo vai atraindo o eletrosféreo. Portanto, nós temos um efeito de carga eletrostática e o núcleo positivo vai aproximando cada vez mais os elétrons negativos. Então, você precisa de mais energia para romper essa componente eletrostática que é muito intensa em nível do microscópio. Portanto, é muito mais fácil você doar um elétron e ele te mandar uma energia do que o contrário. Você colocar muita energia para remover tantos elétrons sejam possíveis. se por um lado nós temos elementos que dão uma alta afinidade eletrônica, quais são os elementos que dão pouca afinidade eletrônica? É justamente da linha, dos pontos que vão tocando a linha, alguns que são gases nobres. Então, a linha que você tem praticamente a afinidade eletrônica zero são os gases nobres. mais uma vez eles participando dos extremos dessas duas propriedades. Por quê? Se os gases nobres já estão com o arquiteto completo, então, por quê qual vai ser o ganho em termos de estabilidade se eu adicionar o elétron na sua camada de valência? não tem nenhum custo-benefício em relação ao átomo, principalmente dos átomos de gases nobres, em adicional elétrica para mais de valência. Por isso que a afinidade eletrônica dos gases nobres é nula. Mais uma vez, é preciso colocar aqui um parêntese que nem sempre os gases nobres são tão inertes assim. Existem certas situações em que você consegue colocar esses elementos para reagir. Então, se a afinidade eletrônica dos gases nobres é relativamente nula, qual será, então, a classe de elementos que terá uma certa afinidade eletrônica ao adicionar elétron na sua camada de valência? Justamente, os que estão nesse limite entre gases nobres e halogênios. Então, qualquer elemento que estiver dentro desse intervalo vai possuir alguma quantidade razoável de afinidade eletrônica. Então, dentre os halogênios dos gases nobres, a gente pode falar justamente do hidrogênio. Então, o hidrogênio, nesse sentido, é extremamente versátil, porque a sua distribuição termina em um S1. Se ele perder um elétron, ele se torna um próton. S0. Eu posso remover esse elétron via energia de ionização, mas eu posso tornar o hidrogênio como próton via adição de um elétron e aí se tem uma distribuição eletrônica de um gás nobre, que é justamente que é o ânion hidrito e ele fica em um S2. Então, tanto para remover o elétron quanto para adicionar o elétron, o hidrogênio tem grande versatilidade. Então, ele é um exemplo muito interessante de como você pode ter as duas propriedades simultâneas no mesmo elemento. Então, vamos aqui ver uma aplicação mais clara sobre a fundagem eletrônica e energia de ionização. Então, vamos pensar o nosso exemplo de centro que é o couro de sol. Então, você tem sódio e metal de um lado e gás cloro de um outro. ou seja, o couro de dois você forma o couro de sódio. Então, nós já vimos que os metais tendem a perder elétrons por conta da sua adição eletrônica e os não metais tentem a receber esses elétrons. Conclusão, para que o couro de sódio seja formado, nós precisamos que o sódio perca seu elétron de valência, lembrando que termina a adição em S1, ao mesmo tempo que o cloro forma um cloreto para absorver esse elétron perdido do sódio. Lembrando que os halogênios têm adição eletrônica em S2, em P5. Então, o que a gente conclui aqui? Mais uma conclusão. Se nós estamos removendo um elétron via energianização, nós estamos fazendo um processo eletroquímico, quer dizer, nós estamos fazendo uma reação de transferência de carga mediada por energia. Então, quando nós temos perda de elétrons pelo elemento, nós dizemos que esse elemento sofreu oxidação. Portanto, o sódio se oxida para formar cloreto de sódio. mas esse elétron não fica perdido. Por quê? Porque o quórum vai receber esses elétrons que foram liberados pelo sódio. Se, por um lado, nós temos metais que, de forma gerar gerar isso oxida, nós temos elementos que recebem esses elétrons perdidos pelo metal. Quando isso acontece, dizemos que o elemento sofreu redução. Então, o metal perdeu elétrons, esses elétrons vão para algum lugar. Esse algum lugar será um elemento químico que vai completar o sóteto com a perda desse elétron. o sódio se oxida para cá de sódio e o cloro se reduz para formar ânion cloreto. Então, como é que isso acontece? Nós temos um ciclo chamado ciclo de Bornhaber que mostra para a gente como que os compostos e ônus são formados. Obviamente que isso é um ciclo termodinâmico, não um ciclo que tem seu cinético e tudo mais, e que tem um efeito muito mais teórico do que propriamente experimentar. Mas, é importante que a gente observar o passo a passo que fazemos para obter aproximadamente energia metipristal desses sódios. Então, nós temos muitas etapas envolvidas e a primeira coisa que nós temos em mente é a vaporização do sódio. O sódio tem um ponto de fusão e um ponto de evolução relativamente baixo, você consegue inclusive sublimar o sódio, então, naturalmente você tem sódio em vapor. Se vocês observarem as lâmpadas de iluminação pública, vocês vão ver que tem uma cor amarela intensa, naquela cor amarela é justamente o vapor de sódio que tem ali dentro, um pouquinho de sódio vaporizado a baixa pressão que tem ali dentro e que emite luz naquele amarelo que a gente conhece. Então, o sódio naturalmente se torna um vapor, mas a gente pode aqui, nesse ciclo termo de não, a gente pode considerar que ele se vaporiza totalmente e aí nós vamos injetar a energia no sódio que vai acontecer que a energia de ionização que eu colocar vai ser proporcionar a quantidade de sódio dentro, são quantidades intensas, extensivas, dependendo da quantidade, então, o sódio vaporizado com a energia que eu adicionasse, quer seja de uma forma térmica, quer seja de uma forma elétrica, a energia de ionização vai ocorrer aqui e aí acontece o que? forma-se o íon sódio e aqui está o elétron que saiu da sua instituição elétronica, lembrando que o sódio com o número atômico 11 vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, então, formou o sódio mais, então, C mais 1 que remota este elétron aqui, então, formou-se o arquiteto, então, nós temos aqui a instituição de um gasnó, isso é uma coisa que eu vivi repetindo para vocês, não custa nada relembrar agora, então, esse elétron saiu do sódio e agora vamos para o cloro, o cloro naturalmente é um gás, o gás cloro é um gás, então, como é que a gente faz para permitir que o gás cloro seja convertido em cloreto, como a gente vê no cloreto de sódio? Aí vem a parte interessante, o cloro ele tem uma tendência muito grande a formar radicais livres, ou seja, lhe forma molécula, lhe forma átomos ou compostos químicos que tem número ímpar de elétrons, nós chamamos de radicais. Então, nós temos aqui o gás cloro, então, o gás cloro nós já vimos que tem uma ligação química simples e aí nós temos alguns elétrons ao redor desse cloro. O que acontece é que por conta de algumas propriedades do próprio cloro, ele permite uma ruptura da ligação química chamada de cisão homolítica. Então, o que é que se quer dizer? Nós já vimos que cada traço que nós temos de uma ligação química representa dois elétrons em par elétrons. Então, se o corretor pode deixar, desenhar um bom aqui, muito bem. Então, é o que nós temos aqui. Essa cisão homolítica permite que um elétron vá para um cloro e o outro elétron vá para o outro cloro. Mas, quem permite essa cisão homolítica? Cisão homolítica. Então, quem permite essa cisão homolítica é a luz chamada luz ultravioleta. Então, a luz ultravioleta sempre dizia que é uma região no espectro de luz em que a luz é emitida na região que a gente não enxerga. A gente enxerga a luz ultravioleta visível e, em isso visível, nós temos a ultravioleta que é uma luz que pode nos causar dano porque é uma luz com alta energia. Mas, para o gás cloro é energia suficiente para que quando a molécula absorve luz ela consegue quebrar essa ligação química e forma o que nós chamamos de cloro atômico. o cloro atômico significa que é o cloro exatamente como ele é apresentado na tabela periódica com sete elétrons na sua camada de valência. Mas, só que esse elétron que fica em P5 esse elétron desemparelhado aqui caracteriza como um seno radical livre porque nós temos justamente o C1 pontinho e esse pontinho representa o elétron desemparelhado do cloro. Muito bem. Então, nós temos aqui o átomo o cloro atomizado acho que é o deixa eu só pegar aqui o número cloro cloro 17 então o número atômico do cloro 17 então vamos lá vamos representar o cloro atômico vamos representar o cloro atômico com esse pontinho representando o elétron desemparelhado então 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 então vamos pegar o orbital p e a gente observe fazendo o diagrama de alfa 1s2 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 3s4 5s então nós temos aqui um orbital p que tem justamente um elétron desemparelhado então o que vai acontecer quando isso ocorrer o cloro atomizado ele fica dentro da câmara reacional e obviamente dentro da câmara reacional quem vai ter quem vai estar lá também justamente o sódio o elétron foi perdido o sódio metal o que vai acontecer o cloro atômico entra em contato quimicamente ou seja via colisão com elétron o que acontece o elétron ele é absorvido pelo cloro atômico então aquele elétron desemparelhado se torna emparelhado e aí nós temos o que? o cloro atômico se torna um clorito pela adição de um elétron na camada de valência o que vai acontecer é que haverá o preenchimento da energia do elétron do orbital com elétrons emparelhado completa-se o octeto e aí nós temos a emissão de afinidade eletrônica então quando nós temos a situação de afinidade eletrônica e energização nós temos o sódio se oxidando e o cloro recebendo esse elétron ou se reduzindo então nós temos aqui a situação de oxidação do metal e aqui nós temos a redução do não metal portanto de forma geral os metais se oxidam e os não metais se reduzem isso é uma regra geral há situações em que o metal pode ser reduzido ou o não metal pode se oxidar mas são outras situações em que não ocorre em que as ações químicas não ocorrem de forma natural portanto nós temos que prestar bastante atenção nisso que as propriedades periódicas ditam de fato qual vai ser a tendência de perda ou de ganho de elétrons tá até aqui jogos dúvidas perguntas alguma coisa que você gostaria de falar ou de perguntar por favor fiquem à vontade tudo bem tá aqui gente muito bem então se vocês tiverem alguma coisa para falar vocês podem interromper em algum momento via chat ou via microfone tá então vamos aqui continuando então uma coisa que é recorrente em nossas aulas que a gente fala de energia então vocês vão ver lá na física química com mais detalhes sobre o que de fato é energia então a energia é a capacidade de realizar o trabalho então essa capacidade de realizar o trabalho não mais é do que aquilo que a gente já viu na física há algum momento da vida vocês acham que vocês terão fisicamente mas que o mundo já tem se mexe não sei mas de qualquer maneira vocês vão ver em mecânica clássica justamente a Z de Newton então vocês vão ver que a força a força ela é uma quantidade proporcional à aceleração do sistema e existe aí uma grandeza proporcional o fator de proporcionalidade é constante de proporcionalidade justamente a massa da substância perdão é a força proporcional à massa e a constante de proporcionalidade e aceleração exatamente eu acabei trocando os bolos aí então na verdade a aceleração é uma constante então quanto mais massa houver maior será a força que eu aplicar então a relação entre a força e a massa aplicada é justamente a aceleração então o trabalho não mais é do que o produto da força vezes o deslocamento desse objeto pode ser de uma forma reta em relação a x ou em relação a isso ou de uma forma oblíqua ou dependendo da situação eu tenho o que é chamado de torque se nós estamos aplicando uma força linear em um determinado objeto nós podemos fazer acho que assim é melhor a gente pode fazer uma aplicação de uma força ao redor do próprio eixo do objeto que aí vamos considerar a velocidade angular ou seja quantos radianos por segundo ou quantos graus por segundo eu preciso para girar um objeto por exemplo dentro de um motor do carro nós temos ali uma força nós temos ali uma força que gira e que é transmitida para as rotas do carro então a combustão da gasolina por exemplo permite que haja a movimentação dos pistões que por sua vez gira o virabrequim e esse virabrequim transmite esse torque para as rotas então o carro se movimenta justamente por isso então apesar da gente perceber o carro se deslocando de uma forma oblíqua ou reta ou paralela em relação aos puxinhos na verdade quem dita a força que o carro pode se deslocar é justamente a força que o motor conduz esse veículo vai depender do combustível utilizado vai depender da manutenção vai depender da quantidade de peso ou de massa desse veículo e assim por diante então a energia basicamente gira o torno da sua transformação que é justamente que fala a primeira lei da termodinâmica você não cria energia do nada mas simplesmente ela vai sendo realocada em outros sistemas e a força ela é gerada justamente no momento que você precisa realizar trabalho esse trabalho pode ser elétrico ou não então o que é um trabalho não elétrico é simplesmente por exemplo mover um objeto qualquer como mover aqui esse breguete isso aqui o que é um trabalho elétrico é justamente um trabalho que envolve transferência de carro por exemplo um carro elétrico então a reação química existente a melhor dizer a reação eletroquímica existente dentro de uma bateria uma bateria de ion lítico permite que gere uma tensão elétrica que por sua vez vai fazer o carro se movimentar então por que o pessoal fala tanto de energia alternativa justamente por isso você está trocando a energia ou combustível fóssil por um combustível que tem uma durabilidade muito maior relativamente maior que por sua vez não precisa de toda aquela cascada toda aquela sequência de coisas que tem de um veículo como fluido de freio como óleo de motor como líquido de enriquecimento líquido de freio e assim por diante então o veículo elétrico ele não tem essas características além do mais ele tem uma eficiência muito maior do que a própria carro a combustível então tudo isso que nós estamos falando pode ser energia não elétrica ou energia elétrica então eu dei aqui dois exemplos nós temos reações que podem ocorrer de uma forma espontânea que nós chamamos de si própria no caso da combustão de hidrogênio na presença de oxigênio formando água ou pode ocorrer em função de uma energia externa no caso da eletrólise da água então o que é a eletrólise a gente utiliza trabalho elétrico então por exemplo eu tenho um gerador não precisa ser gerador pode ser uma bateria de 9 volts então eu pego aquela pílula na Ceará eu pego uma pílula de 9 volts aí nos conectores positivo e negativo coloco ali dois grafites aí eu vejo gases saindo o que eu estou fazendo eu estou fazendo a reação inversa da reação natural de formação de água que é o que? combustão de hidrogênio com oxigênio aí o que eu faço eu de certa forma estou queimando a água pela eletricidade formando gases hidrogênio e oxigênio então nós temos um sentido natural das reações químicas e nós temos um sentido não natural que a gente coloca a gente imprime uma força externa para que ela ocorra então essa é de forma geral toda toda a problemática que nós temos na física ou química que mais ou menos vocês vão ver mais para frente então os conceitos mais fundamentais a gente vai ver aqui na fundamental então dito isso dentro das reações químicas como um todo a grandeza que permite observar essas situações em que a ação química vai ocorrer ou não são três nós temos a energia de Gibbs nós temos a energia de Gibbs cuidado de colocar aqui que eles perguntam onde está aqui então pronto a energia de Gibbs ela está gravada em talpia e em tropia o que dá cada situação a energia de Gibbs é uma energia que diz para a gente se aquela reação em função da sua quantidade energética vai acontecer ou não e quais são as grandezas que a energia de Gibbs depende justamente em talpia e em tropia vocês verão mais detalhes verão mais detalhes da dessas quantidades na fisicoquímica mais uma vez na fisicoquímica mas vamos lá então a entalpia H ou avaliação de entalpia delta H está associada à quantidade de energia disponível para um dado sistema químico vamos pegar um exemplo nos alimentos nós temos os macro e os micronutrientes macronutrientes aqui você precisa de alguns gramas por dia e os micronutrientes aqui você precisa de alguns miligramas ou menos por dia então qual vai ser a energia presente em 100 gramas de arroz de uma forma analógica a quantidade de calorias existentes em 100 gramas ou em uma colher de arroz é justamente a entalpia desse alimento ou seja qual é a quantidade de energia que esse alimento pode fornecer é justamente essa quantidade aí então nós temos a entropia também que está associada à perda de energia útil naquela temperatura lembrando que se nós temos uma perda de energia em função da temperatura que nada mais é do que a defesa que a entropia nós estamos perdendo calor para o ambiente então como é que a gente pode relacionar isso com a com esse dado de reação química mais uma vez vamos pensar nos alimentos então nem toda a entalpia presente em um alimento de arroz dá para feitar para o povo quer dizer nem toda a massa alimentícia disponível para nós é absorvida 100% pelo nosso organismo uma parte é absorvida e a outra parte ou é dissipada em forma de calor ou discretada essa fração de energia que é perdida para o ambiente nós chamamos de homeostase então o que é homeostase é quando você tem uma situação em que a temperatura do seu corpo possui uma temperatura possui um valor constante então se a temperatura aumenta demais ou diminua demais ou você tem o caso de hipertermia febre ou hipotermia quando você tem a temperatura abaixo de 36 graus aproximadamente então você é considerada uma pessoa saudável se a sua temperatura basal ou sua temperatura média foi em torno de 36 graus assim 36 febre abaixo 36 problemas de hipotermia então quem vai regular justamente isso é a forma do nosso metabolismo então parte do ATP gerado no nosso organismo ele é direcionado para o nosso metabolismo animal uma outra parte é transformado em calor para que a gente fique com temperatura quente também aquela parte não aproveitada ela é armazenada no nosso organismo ou na forma de glicogênio no nosso fígado ou na forma de gordura no tecido adipulso então essa situação é quando nós ou não podemos gastar tudo ou não podemos aproveitar tudo então parte é cortada parte utilizada e parte é excretada então quando nós fazemos um balanço da quantidade disponível de energia com a quantidade que é perdida nós temos justamente energia de Gibbs então qual vai ser a referência de valor de energia de Gibbs que precisamos para saber se tal reação ocorre ou não é quando nós avaliarmos se esse valor de energia de Gibbs é positivo ou negativo se negativo significa dizer que há mais energia útil do que perdas portanto essa reação ocorre naturalmente e a recíproca é verdadeira se a energia de Gibbs for positiva então tem uma situação em que há mais perdas do que a energia útil portanto naquele sentido a reação não ocorre então mais uma vez para exemplificar o caso da síntese da água então a água pode ter pelo menos duas reações então nós já falamos aí da reação de combustão de hidrogênio então gás hidrogênio na presença de oxigênio forma água é justamente esse ponto aqui esse esse vídeo aqui mostra a água sendo sintetizada mas é claro que a água não vai ficar imediatamente límpida como há claramente a formação de uma chama nós temos a água no estado vapor então essa reação possui uma energia de Gibbs negativa ou seja tende a formar sempre água e também a gente percebe que a água é uma substância estável ela naturalmente não se transforma em outra coisa o máximo que acontece é você mudar a sua estrutura de fase ou seja líquida congelando está na sólida evaporando está na vapor ou o vapor está no líquido a gente convence a água nada mais além disso portanto não há decomposição da água naturalmente pelo menos por exemplo pelo menos você não vê quando a água você está tomando sua água geladinha nesse calor aqui do Alec você não vê ela borbulhando nem pegando fogo nem nada a gente vê que a água é extremamente estável mas nós temos aqui nós temos aqui mais de baixo a eletrólise da água então eu havia falado anteriormente da eletrólise da água como sendo a utilização de eletricidade para quebrar a água ou seja a reação inversa então a gente já percebe que a água a eletrólise da água possui uma energia de Gibbs positiva significando que essa reação é necessária que você imprima uma energia externa da água para que isso aconteça portanto se por um lado a combustão de hidrogênio é espontânea e gera-se a água a água não espontaneamente gera hidrogênio e gás oxigênio então eu preciso de uma fonte externa de trabalho pode ser também uma fonte não elétrica mas se tem uma deselectricidade então você utiliza uma fonte externa de energia para que essa reação ocorra porque naturalmente ela não consegue chegar nessa situação então você não consegue naturalmente permitir que a água se separe dos seus componentes mais básicos então ΔG negativo espontâneo ΔG positivo não espontâneo e aí o que a gente conclui dessas coisas todas é que existe um sentido natural das reações químicas e esse sentido natural nós chamamos de irreversibilidade ou seja as reações químicas em geral não são reversíveis ou seja elas não retornam para o seu estado inicial então o exemplo o exemplo da água é um exemplo bastante didático nesse sentido porque a combustão do gás hidrogênio na presença de oxigênio gera água e a água não retorna naturalmente aos seus gases hidrogênio e oxigênio iniciais portanto para que eu possa reverter essa situação eu preciso de uma energia externa então a água não se quer naturalmente nos seus componentes mais simples como já vimos porém a presença de uma fonte externa de energia como é o caso da eletricidade permite que essa reação não espontânea ocorra no caso da eletrose da água então se por um lado a água naturalmente não se decompõe em gases de oxigênio e hidrogênio nós temos nós podemos fazer essa decomposição mediante a aposta de energia elétrica então tem essa energia elétrica você consegue ocorrer você consegue fazer essa reação é o mesmo raciocínio que nós temos no serviço então eu preciso sei lá declarar imposto de renda eu não sei o que fazer então naturalmente ninguém vai me oferecer com a declaração preenchida e enviada então eu não entro em contato com o computador que ele fornece serviço e mediante um trabalho mediante um contrato mediante uma luta alinhada cuscuz fai me ri tutu a riegola então em frente a uns a uns dezenas de reais ele preenche um imposto de renda e envia e me deixa com tudo direitinho na receita federal aqui a mesma coisa então qual é a moeda de troca das reações que índices energia quer seja térmica quer seja elétrica então claramente aqui nós temos a situação em que a transferência de carga seja na oxidação ou de redução e as reações químicas que envolvem transferência de carga são reações eletroquímicas porque são reações químicas que contêm elétrons especificamente na reação então nós já vimos a ionização do sódio na situação da energia de ionização é uma reação eletroquímica de oxidação então o sódio na presença da energia de ionização perde um elétron esse elétron ele é enviado para o cloro que nós vimos então nós temos aqui uma reação anódica porque toda reação eletroquímica de oxidação é também chamada de anódica enquanto que o elétron é perdido pelo sódio capturado pelo cloro atomizado e aí nós temos está em conta aqui mais aí então a afinidade eletrônica a afinidade eletrônica ou seja a quantidade de energia do elétron adicionado para formar cloreto é uma reação de redução uma reação catódica certo então para lembrar oxidação e anódica começam com vogais então oxidação ela está oxidada com anódica redução e catódica começam com consoantes então não está relacionada com a outra essa forma antiga mas eficiente de lembrar que tipo de reações são essas muito bem a gente falou 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 sobre a parte eletroquímica e a parte negra da reação e o equilíbrio eletroquímico como é que entra aí o equilíbrio eletroquímico vai entrar nessa situação quando nós temos justamente quem uma substância que está oxidada recebe elétrons e vai se reduzir então no equilíbrio químico a gente representa o reagente como oxidado esse aqui é o nosso reagente e o reduzido é o nosso produto porque qual vai ser a substância que vai transformar a reagente em produto no equilíbrio eletroquímico justamente o número de elétrons então tem o n elétrons ou seja uma quantidade não definida de elétrons de uma substância oxidada que em contato com esses elétrons se transforma em uma substância reduzida então como é que calcula a constante de equilíbrio basta que eu utilize a lei das massas que já viu a constante de equilíbrio nada mais é do que a concentração dos produtos pela concentração dos reagentes ou seja a concentração das substâncias reduzidas pela quantidade de substâncias oxidadas então em geral o equilíbrio eletroquímico serve o mesmo padrão dos outros equilíbrios exceto nos tratar de uma reação de transferência de carga ou seja pela oxidação ou redução de um dado reagente é possível determinar se tal reação é espontânea ou não no sentido identificado pelo equilíbrio então traduzindo isso em números como é que a gente pode perceber isso vamos ver a oxidação do ferro o ferro ele naturalmente em água contendo o gás oxigênio dissolvido permite a sua oxidação a ferro doce então o que a gente consegue observar aqui não é somente a oxidação do ferro mas também redução do próton em água então como é que seria isso na prática vamos pegar a reação de oxidação do ferro e vamos ver o seguinte o ferro aqui ele está em uma forma reduzida ou seja está no ferro metálico então se a gente observar o ferro metálico a gente chega aqui no íon ferro 2 então nós temos o que que o ferro variou sua carne de zero para mais 2 lembra lá do nox aqui é a mesma coisa então quando a gente calcula a variação do número de nox a gente observa o que que nós temos o nox final que é do oio ferro 2 menos o nox inicial do ferro zero 2 mais 0 2 então valor positivo então a gente vai ver também a gente observa por exemplo o oxigênio tem carga zero mas o oxigênio não tem é um gás apolar portanto ele tem aí não tem diferença de alta mas devidade a gente olha aqui para o oxigênio na água a gente sabe que ele é menos 2 e o hidrogênio hidrogênio é mais 1 aqui hidrogênio também é mais 1 aqui então ele alterou o seu número de oxidação mas aí o que a gente observa que a variação do nox para o oxigênio é o que qual é o nox final do oxigênio menos 2 menos o número de oxidação inicial do gás do oxigênio zero então nós temos aqui menos 2 então quando nós temos o ferro nós temos a variação de nox positiva igual a mais 2 enquanto que o oxigênio possui uma variação de nox negativa menos 2 o que de fato isso significa para a gente se a variação de nox for positiva significa dizer que aquele elemento se oxidou se a variação de nox for menor do que zero significa dizer que o elemento se reduziu então o que significa dizer isso se oxidou perdeu elétrons se se reduziu do número elétrons então a primeira vista o cálculo da variação do mox permite essa primeira análise então como é que a gente observa a separação dessas semirreações então vamos colocar o ferro aqui em seguida ferro 2 mais a gente percebe que nós temos um ferro aqui e um ferro ali então em termos de massa está balanceado mas não está balanceado em termos de carga porque aqui o ferro está no seu estado zero no seu estado reduzido mas aqui nós temos o ferro 2 então nós temos uma carga de mais 2 aqui de onde virá a carga para contrabalancear a carga positiva do ferro justamente do número da variação do nox que calculamos então como o ferro soxidou ele perdeu quantos elétrons justamente a quantidade que está na variação do nox ou seja 2 elétrons então nós temos aqui na verdade 2 elétrons perdidos no ferro então nós temos aí o que nós chamamos de semireação semireação de oxidação então o que é uma semireação ela mais é do que uma reação química que envolve elétrons então nós estamos explicitando aqui o que aconteceu com o ferro nessa reação então a gente percebeu que o ferro perdeu 2 elétrons então esse aqui é para oxidação agora vamos ver para a redução quem reduziu aqui foi o oxigênio vamos colocar aqui oxigênio aqui vamos colocar a água do outro lado porque foi o que aconteceu então o que a gente observa nós temos aqui 2 oxigênios do lado dos reagentes e 1 oxigênio do lado dos produtos então vamos balancear com 2 oxigênios então oxigênio beleza só que a gente precisa colocar os hidrogênios da água que vão sair de algum lugar então o que vai sair justamente com o meu laço vai ser aqui esses 4 hidrogênios que nós vimos aqui então vamos colocar 4 H mais que aí justifica os hidrogênios que estão na água então 2 oxigênios ok 4 hidrogênios ok também só que falta o que? o balanço de carga por que? nós temos 4 prótons próton e carga positiva portanto nós temos um desbalanço de carga por que do lado dos reagentes nós temos carga 4 mais e quanto mais os produtos ela é nula então o que vai acontecer nós vamos relacionar com a quantidade de elétrons proporcional a neutralização desses prótons então se aqui a gente viu que na verdade o número de oxigênios de elétrons foram 2 na verdade vamos colocar 4 elétrons por que? é uma quantidade que sempre será proporcionada então o que se referiria então 2 elétrons para cada oxigênio por que? então se referiria que cada meio mol de oxigênio perdeu os 2 elétrons então para cada mol de oxigênio acabou se perdendo 4 elétrons basta vocês observarem isso quando a gente olha a estecometria essa reação então nós temos a semireação de agora de redução então é semireação de redução então as semireações mostram para a gente de forma explícita quem está se reduzindo e quem está se oxidando então como é que eu chego então nessa reação global eu preciso remover a quantidade igual de elétrons se eu tenho 4 elétrons na semireação de redução e 2 na oxidação eu preciso multiplicar a semireação de oxidação por 2 então por isso que nós temos dois ferros se oxidando por que? nós podemos aqui eliminar 4 elétrons de cada reação portanto quando nós somamos as semireações os elétrons perdidos pelo ferro são incorporados pelo oxigênio e pelo hidrogênio para formar a água e nós temos justamente essa reação questão de reação global ou reação líquida lembrando que nós já vimos algo parecido basta lembrar sobre o estilo de reações químicas nós chamamos de reações intermediárias então o que nós estamos fazendo para não mais é que esse foi citando os intermediários das reações químicas que ocorrem nessa situação esse tipo de análise também ocorre em muitos e muitos e muitos e muitos compostos que a gente tira no dia a dia eu acredito que o mais importante deles é o uso das pilhas comerciais existem muitos tipos de pilhas então nós temos as pilhas que nós chamamos de alcalines porque essas pilhas elas são elas são operadas justamente no meio que contém hidroxila ou seja no meio que seja um pouco base ou seja pH a 5 e 7 por isso nós chamamos de pilhas alcalines é um outro tipo de pilha que ela é um pouco mais eficiente do que a pilha seca ou que nós chamamos de pilhas comuns que é também chamado de pilha então a pilha de lei planchê ela é uma pilha seca seca em termos porque na verdade tem uma coisinha de água tem menos água do que teria uma pilha alcalina então a pilha alcalina ela tem operações tanto a alcalina quanto a comum ela tem operações semelhantes porque você pode ter zinco na sua composição e também mandanês só que em situações diferentes então a alcalina funciona em meio alcalina como o nome sugere porque tem um pouco uma concentração de base no eletrólito no meio que vai produzir eletricidade enquanto que ela é conchê ela é realmente ácida porque nós temos aqui um hidróxido fraco então nós temos um hidróxido fraco a tendência é que o pH diminua um pouco lembrando que o hidróxido de amônio ele é uma base fraca então nós temos tanto dentro as centenas de opções de PIRTS nós temos essas coisas comerciais que é a pirocalina que tem um gulaço mágico que é comum e a comum tem essas reações que vocês estão vendo mas as duas basicamente operam com o par zinco e manganês que é justamente um par que tem mais de cem anos de utilização do que a gente diz até hoje certo? muito bem meus rolos até aqui dúvidas perguntas questionamentos eu não preciso gostar de perguntar eu vou fazer aqui com a vontade espero que eu não esteja acelerando mais a falação porque afinal de contas eletroquímica é justamente um pouquinho de eletroquímica foi o que eu fiz uma boa parte da minha vida acadêmica então a gente acaba a gente acaba tentando a falar que a gente gosta mas que bom que vocês estão acompanhando se vocês não estiverem por favor me avise ou me avise no chat pelo microfone muito bem continuando um tempo mais tenso né muito bem então a gente já percebeu que tanto microscópico quanto macroscopicamente a gente consegue observar a importância da energia ou seja da quantidade da 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 capacidade que uma reação eletroquímica tem de realizar trabalho né a gente percebeu que nessa constatação a gente percebe que tanto nível microscópico né nível não diretamente eletroquímico como é o caso da afinidade eletrônica da energimização quanto da parte eletroquímica propriamente dita a gente percebe né a importância que a energia né ou a capacidade de realizar trabalho que qualquer composto químico possui então como toda e qualquer reação química as reações eletroquímicas podem ser utilizadas para extrair energia útil que é justamente a energia útil que nós vimos ali rapidamente pela energia de Gibbs então quando há uma reação química que gera trabalho né ou trabalho elétrico né que é o caso justamente do que nós estamos procurando em eletroquímica quando uma reação eletroquímica né que gera energia dizemos que se trata de uma reação galvânica porque tem a ver com o nome do caboclo que estudou o nome em Itália galvânica né com células galvânicas justamente a pessoa né o físico italiano no século XVI que acabou estudando a relação né os primeiros experimentos eletroquímicos né apesar que existe aí uma controvérsia que pelo menos no Egito Antigo já se fazia as células eletroquímicas né mas é um assunto para uma outra discussão né então é se a reação química gera trabalho nós temos uma célula galvânica se nós temos uma situação inversa em que a energia ou trabalho elétrico gera uma reação química uma reação eletroquímica como é exemplo nós temos uma célula eletrolítica então se a energia de Gibbs mostra a espontaneidade de uma reação química também uma reação eletroquímica pode ser espontânea em função dessa mesma energia de Gibbs portanto nós temos a mesma interpretação da constante de equilíbrio se a constante de equilíbrio for positiva nós temos aqui a reação no sentido direto se a constante de equilíbrio for menor do que 1 nós temos no sentido reverso portanto é justamente isso que nós estamos falando então como é que a gente consegue pontificar essa quantidade muito bem então como é que a gente faz isso mais uma coisinha de físico químico a relação da energia de Gibbs com a constante de equilíbrio vocês vão ver isso com mais vitais lá mas a gente pode calcular assim de maneira que a energia de Gibbs da reação é igual a menos RT além da constante de equilíbrio então R é a constante universal dos gases então é 8,31 de ouro que é o mol e a temperatura em Kelvin e Ln lembrando Ln de x nada mais é o que o logaritmo de x na base é e que o número E é o número de óleo 2,7,1,8 5,8 que a gente necessariamente utiliza na química então para qualquer reação química independente da sua natureza no equilíbrio a gente consegue chegar nessa aproximação ΔG igual a menos RT menos RT é bem da constante de equilíbrio nas reações eletroquímicas como se trata de uma reação de transferência de carga nós podemos relacionar a energia de Gibbs com um valor chamado de potencial elétrico ou potencial eletroquímico então é igual a ΔG igual a menos NF E então quando a gente iguala essas duas equações a gente iguala essas duas equações a gente chega aqui NF é igual a RT além da constante de equilíbrio então L da constante é igual a NF sobre RT portanto a constante de equilíbrio vai ser o valor da exponencial esse número é elevado a isso tudo exponencial de NF F é dividido por RT então é isso que nós temos então quais são as implicações existentes quando nós temos uma reação espontânea ou não dentro da eletroquímica então nós já vimos se a avaliação da energia de quilos de uma nova reação for negativa ela é uma reação espontânea se for positiva é não espontânea se nós temos ΔG igual a menos NF E a situação se inverte se a energia de quilos melhor dizendo a avaliação da energia de quilos for negativa então menos vezes menos vai dar o valor positivo de potencial portanto o potencial eletroquímico da reação é positivo se a variação da energia de quilos for positiva mais ou menos vai dar menos o valor do potencial de reação negativo significando que ela é uma reação não espontânea portanto a medida de um potencial eletroquímico de uma reação reflete a quantidade de energia útil que ela pode gerar então se você observar por exemplo pilha tipo duplo A tem mais 1,2 volts isso significa dizer que a reação que nós vimos anteriormente ou seja deixa eu voltar aqui por exemplo nas pilhas comuns essa reação global aqui ela gera um potencial padrão de 1,2 volts aproximadamente enquanto que a pilha alcalina gera um potencial de 1,4 volts claro que são valores iluminais vai depender da temperatura vai depender da pressão vai depender de como você vai utilizar essas pilhas se é em série ou se é em paralelo então vai depender muito da forma de utilização desses materiais então olha só em último caso o potencial eletroquímico representa as consequências das instituições eletrônicas dos elementos na tabela periódica como nós vimos anteriormente então nós já fizemos essa produção a gente iguala a variação da energia de Gibbs com o potencial eletroquímico da reação e a gente chega naquela expressão que nós chegamos que a constante equilíbrio que a constante equilíbrio depende do exponencial da razão do produto de MFE sobre RT mas quem são essas outras constantes então falando aqui rapidamente vamos ver que é justamente a constante universal dos gases nós temos que ter a temperatura em Kelvin então nós temos o N que é o número de elétrons envolvidos na reação eletroquímica e nós temos aqui o F que é a constante de Faraday então o que é a constante de Faraday nada mais é do que a carga de um elétron multiplicado por um mol de elétrons então qual é a carga elementar é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs então a carga de um elétron nós temos essa nós temos esse valor mas só que nós queremos um valor de um mol então nós temos nós queremos um mol de elétrons então nós vamos na mesma de contar 6 vezes 22 2 vezes 10 a 23 elétrons nós temos em um mol e aí vamos chegar no valor de aproximadamente de aproximadamente claro que são valores imóveis então a constante de Faraday será produto entre a carga elementar vezes o número de anogado que vai ser igual a aproximadamente 96.485 lúmuses por então para cada mol de elétrons nós temos aí essa quantidade de carga elétrica uma quantidade que não é brincadeira quantidade bem grande então essas são as quantidades que são envolvidas nas reações eletroquímicas e na constante de equilíbrio de uma reação eletroquímica então olha só se as reações eletroquímicas são reações químicas elas possuem de fato uma energia de equilíbrio associada nós já vimos então nós já vimos que existe essa relação entre energia de equilíbrio e potencial eletroquímica então cada reação eletroquímica possui um valor de potencial padrão e como você já observou a gente pode representar as semirreações dessas quantidades então a gente acaba representando com simplificação essas quantidades como semireações então quando a gente representa só oxidação ou só redução como já vimos nos exemplos anteriores significa dizer que nós estamos tratando de semireações de oxidação ou de redução é importante ficar bem claro deixar bem claro que nós não podemos ter absolutamente somente reações de oxidação ou somente reações de redução uma coisa ocorre em paralelo com a outra se uma substância se oxida a outra se reduz e vice-versa então como é que a gente consegue portanto padronizar a apresentação dessas semireações aí o PAC sempre recomenda que nós coloquemos esses valores de potenciais como um sentido de potencial de redução porque a gente consegue fazer um comparativo mais fácil então como é que a gente apresenta uma semireação negativamente da sua natureza nós temos o reagente que é a substância oxidada mas com a quantidade de elétrons formando uma quantidade de substâncias reduzidas ou um produto e vai ter um valor de potenciais de redução com um valor de mais ou menos x volts aí nós temos esse valorzinho essa bolinha aqui em cima apresentando que é chamado estado padrão ou seja a medida de potencial foi medida a um atm de pressão então se nós temos um trabalho elétrico o valor que é utilizado para esse tipo de medida é o volt então quanto é um volt é um diogo por cumpre quer dizer se é um trabalho elétrico sempre quer dizer que eu estou transportando uma carga elétrica uma carga elétrica de um ponto a outro e eu quero saber qual quantidade de energia necessária para mover um ponto de carga dentro do espaço utilizando um diogo de energia então um volt é igual a um diogo por volume e aí vamos aqui para o exemplo a gente já observa que nós temos duas reações na verdade duas semirreações uma é a redução do floreto de flúor para o floreto então essa aqui é a redução do gás flúor e aqui a redução do ião sódio todos eles ocorrendo em meio agosto então nós temos que o potencial de redução do gás flúor para o floreto é igual a mais vírgula dois vírgula poxa fora muito mais aí né então desculpa aí a redução do gás flúor para o floreto tem um potencial positivo igual a dois vírgula e o oitenta e sete volts enquanto que o sódio tem um potencial negativo de dois vírgula e oitenta e um volts então a gente já sabe que é mais fácil ocorrer a redução do flúor que é a redução do sódio mas a gente precisa ter uma referência para que a gente possa se basear então qual vai ser a referência que nós vamos utilizar é justamente o valor da redução do próton ou redução do hidrogênio que foi colocado ali como sendo zero volts então todas as medidas de potenciais eletroquímicos são todos baseados no eletrodo de hidrogênio então quem é o eletrodo nada mais é do que a substância que permite a transferência eletrônica então a gente já sabia disso pela análise de delta G mas com a colocação da referência foi mais fácil da gente entender se nós temos potenciais mais positivos em relação ao hidrogênio isso quer dizer que as reações de redução são espontâneas e se potenciais negativos em relação ao hidrogênio isso quer dizer que essas reações de redução são não espontâneas portanto o sentido inverso é que é verdade então nós temos a seguinte situação porque a redução do flúor apresenta potencial de redução positivo mas para a redução do sódio é negativo é justamente a situação que nós falamos no início da nossa aula vamos voltar algumas aulas atrás e vamos falar da energia de ionização então o sódio ele possui uma baixa energia de ionização então o sódio gás uso mais energia de ionização sódio mais gás mais o elétron é muito mais fácil isso acontecer do que o flúor então o flúor ele tem no maratão com o móvel para que o flúor ele é vizinho do neôn então olha a diferença de energia que nós temos aqui aproximadamente então nós temos a variação de energia de ionização do sódio em relação ao flúor em torno de assim grosso modo 17 menos 5 elétron volt nós temos 12 elétron volt de energia então 1 elétron volt corresponde exatamente a carga elementar do elétrico que é 1,6 vezes 10 a menos 19 aliás de ionização então nós temos aqui uma diferença de 12 elétron volt que é muito em termos de 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 muita coisa então nós temos que o sódio né como ele tem um elétron mais uma vez sódio 11 mais então vamos começar com o sódio zero 1s2 2s2 2s2 2p6 3s1 então para formar sódio mais basta que eu removo um elétron 3s0 já o flúor já o flúor já o flúor ele tem um elétron desemparelhado 1s2 2s2 2p6 3s2 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 2p5 2s2 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 então ele tem um elétron desemparelhado mas só que com o álbital sempre enchido aí para que você forme um cátion flúor é muito mais difícil porque ele vai se estabilizar pelo octeto adicionando um elétron não perdendo elétrons por isso que nós temos essa alta variação do flúor em relação ao sódio na energia de organização aí que a gente compara com a afinidade eletrônica aí nós temos uma forma mais interessante ainda então o sódio está entrando aqui de meio e o flúor está entrando aqui de 3,5 então lembrando nós temos o flúor gasoso mais o elétron gerando o flúoreto e aí ele libera energia na forma de afinidade eletrônica e aí vamos ver flúor 9 1S2 2S2 2P5 então aquele elétron que o sódio perdeu é incorporado pelo flúor e aí forma o flúoreto do S6 atingiu-se uma estabilidade e essa estabilidade é refletida na afinidade eletrônica então a diferença de afinidade eletrônica entre flúor e sódio vai ser 3,5 menos meio aproximadamente 3 elétron volts portanto não a energia dá um valor quatro vezes menor do que na energionalização mas o suficiente vai mostrar as grandes diferenças que nós temos do sódio e do flúor principalmente em termos eletroquímicos é justamente dessa propriedade periódica certo então tenha sempre em mente que em geral os metais tendem a perder elétrons e os não metais tendem a perder tendem a receber elétrons justamente por conta da sua estrutura eletrônica tá que isso é refletido justamente nos valores potenciais então se o potencial de redução do floreto é positivo sempre dizer que essa reação é espontânea no sentido apresentado porque esse elétron a mais será incorporado ao elétron ao flúor que está que só que está desemparelhado formar 2p6 que atingiu o octeto contudo o sódio possui um potencial de redução no sentido apresentado negativo né só colocar aqui só colocar negativo aqui muito bem então o que é que nós temos aqui se o floreto possui um potencial de redução positivo o sódio possui um potencial de redução negativo ou seja no sentido apresentado essa reação não é espontânea por quê? porque o sódio tende muito mais a perder elétrons do que receber elétrons por conta da sua distribuição eletrônica conclusão o flúor tende a se reduzir em relação ao sódio que por sua vez tende a se oxidar então como é que calcula o potencial padrão nessa reação se a gente colocar flúor e sódio em contato um com o outro qual vai ser a quantidade de energia liberada a gente faz o seguinte se a gente sabe que nós temos comparativamente valores positivos negativos o potencial o que a gente vai fazer é obedecer esses valores se nós temos um potencial positivo na reação mostrada o que nós temos que dizer aqui a gente vai manter manutenção do sentido negativo e aqui a gente observa nós temos dois elétricos porque nós temos um mol de gás flúor que tem dois flúor dois átomos de flúor que vai por sua vez formar dois ânions floreto já para o sódio como no sentido de redução ele é negativo o que nós vamos fazer para se torne uma reação espontânea positiva vai ser o que inversão do sentido quando nós invertemos o sentido nós invertemos a constante equilíbrio por sua vez invertemos a energia de Gibbs e consequentemente invertemos o potencial da reação então o potencial terá sinado também invertido mas nós temos aqui somente um elétron então para que essa reação ocorra para que possa ter um balanceamento correto dessa reação precisa multiplicar por dois então o que eu vou fazer multiplicar a semirreação por dois quando você multiplica a semirreação por dois você não altera o potencial padrão da reação porque mais uma quantidade mais uma matéria que vocês vão ver lá na fisiquinha B vocês vão perceber que o potencial de redução é alterado pela concentração dos reagentes e dos produtos portanto como nós não estamos alterando nenhum e nem outro o potencial se mantém igual por isso que a gente não altera a equação então o que a gente vai fazer vamos lá colocar F 2 gasoso mais 2 elétrons equilíbrio formando 2 F menos acústico então o potencial se mantém potencial padrão de redução mais 2,087 volts então invertendo a semirreação do sódio multiplicando por 2 nós temos o que? sódio sódio formando íon sódio mais acústico mais elétron né multiplicando por 2 nós não alteramos o potencial de redução então se eu alterei o sentido da reação deixa de ser uma reação de redução mas sim de oxidação e aí a gente vem de cima 2,21 e aí a gente some isso aqui tudo os elétrons perdidos pelo sódio são absorvidos pelo flúor e nós temos o que? 2 sódios com gás flúor formando 2 íons sódios acústicos com 2 floreiros acústicos e o potencial vai ser a soma das etapas então vai ser igual o potencial padrão da reação vai ser igual a 7 mais 1 8 8 com 7 15 vai 1 2,2,4 1,5 então mais 5 e 2,48 volts então a gente percebe que essa reação possui um potenciamento elevado isso quer dizer que eles têm uma energia de luz muito alta no sentido negativo e o conjunto de equilíbrio tende a formar sempre flúor de sódio porque isso acontece por conta da natureza altamente reativa dos elementos o flúor ele é o elemento mais eletonegativo da tabula periódico porque ele tem essa gama de querer remover uma elétrica de qualquer outra substância e o sódio também tem uma alta eletropositividade ou seja, tem uma tendência de perder esse elétrico então por conta das suas naturezas químicas nós temos essas naturezas eletroquímicas então tudo aquilo que nós já vimos ao longo do semestre não foi por acaso existe uma razão de ser e aí está claro que quanto maior a energia maior o perigo de se utilizar esses negócios o gás flúor é altamente venenoso o sódio ele é de emissão com a atmosfera então produzir uma pilha com flúor de sódio seria em termos energéticos muito interessante mas o risco é muito alto o risco tanto para quem desenvolve uma pilha com essa composição tanto para quem a utiliza certo? muito bem Jóvis até aqui dúvidas, perguntas questionamentos bem até aqui se vocês querem falar alguma coisa então fiquem à vontade ah, esqueci de falar como é que eu sei esses valores essas reações eu utilizo uma tabela de potenciais padrão então foi de lá que eu tirei esses valores tanto para o flúor quanto para o sódio você tem para uma série dos compostos você pode consultar essa tabela lembrando que ela é válida para uma temperatura de 25% e uma pressão de um aterno que é justamente a pressão de um aterno que caracteriza como estado padrão certo? então Jóvis vem até aqui certo então continuando qual seria então qual seria então uma aplicação dessas coisas é justamente na bateria de um lítio então a bateria de um lítio é unânime a sua utilização no nosso dia a dia seja celular seja notebook seja os carros elétricos então nós já vimos a relação do trabalho com o ΔG que é igual ao menos lmf é zero então isso é talvez esse ingero senhor no lado direito do slide ele é o doutor John Gildenauf então ele é se eu não me engano ele era exatamente na imagem de Yale na universidade norte-americana não só de Yale e com a universidade de Chicago que nos anos 70 foi desenvolvida a bateria de ion lítio que é uma bateria recarregada com isso ele foi laureado junto com o computador cientista da área de eletroquímica com o prêmio Nobel de química em 2019 então qual é a parte genial que temos dentro da bateria de ion-lítio nós temos algumas reações envolvidas aí nós temos um óxido de cobalto que é esse óxido de cobalto junto com o lítio que ele é um íon muito pequeno uma situação de redução então é uma reação de redução que forma esse composto aqui lítio é um óxido de lítio e cobalto que é um óxido de lítio mas o que é interessante mostrar é que essa substância aqui forma uma estrutura cristalina chamada de espinélio então qual é a característica do espinélio é que ele permite uma alta permite que haja uma concentração maior de carga elétrica armazenada dentro desse sólido então o que acontece de fato é que pela movimentação do inovítio dentro da estrutura cristalina do espinélio quanto do eletor de suporte ou seja do meio contendo o eletrólito que vai permitir a substância de carga permite que a energia deve seja armazenada ali então nós armazenamos a gente recarrega a bateria colocando fazendo que o lítio se reduza para formar espinélio e quando é que temos o trabalho útil de fato é justamente quando nós temos uma combinação de uma outra reação química em que nós temos um lítio que é embebido em grafite e aí nós temos reação anódica ou seja essas reações combinadas entre si é que permite uma bateria recarregada porque no sentido ela armazena energia quando nós estamos recarregando e no sentido essa energia ela é exprimibilizada quando não é utilizada na tomada então nós temos aí nessa reação uma grande amperagem por grano então para cada grano de bateria com o lítio nós temos aí cerca de 352 miliamperes hora ou cerca de 154 joules por volt que é a quantidade bem interessante para vocês quem sabe que no tipo novo dependendo da sua situação se for menor você vai ter uma capacidade maior de autonomia de bateria em torno de duas horas e meia três horas e aqui está refletindo dentro desse lado certo então vamos ver aqui um vídeo que eu achei extremamente interessante mostrando como que como que funciona essa batei então deixa eu arrumar aqui então vou só aprumar o vídeo então vamos lá deve estar aparecendo aqui para vocês então o que é que nós temos puxamos puxamos então vamos lá assim o vídeo vai aí Então, nós temos aí uma simulação sobre uma bateria de um litro. Então, o que é que nós temos? O que nós temos aqui? Nós temos dois polos, o polo positivo e o polo negativo. O polo positivo é onde normalmente ocorrem as reações de oxidação e o polo negativo é onde ocorrem as reações de redução. Então, esses eletrodos são substâncias que permitem você fechar o circuito, quer dizer, permite que haja troca de elétrons de um ponto para outro para que aquelas reações eletroquímicas possam ocorrer. E, no meio deles, nós temos o eletrólito, que é a substância que permite que haja comitividade elétrica dentro dessa bateria. Então, o que acontece é que nós temos esse sistema junto com esse eletrólito e nós temos duas situações. Vocês estão vendo aqui a lâmpada indicando que nós temos a bateria funcionando sem ela estar carregada, aliás, com ela carregada, e quando nós temos esse ralhozinho aqui em cima, significa que ela está sendo carregada. Então, o que é que nós temos nisso? Então, nós temos a representação de um átomo de lítio representando também o seu elétron de valência. lembrando que o lítio de 3, a substitução eletrônica é 1,2,2,2,1, quanto a representação da bola intermelha pela equivalência do sódio. Então, o que vai acontecer, nós vamos ver aqui, é que, de um lado, quando a bateria está carregada, ela começa a liberar o sódio em solução e o elétron que estava junto com o sódio atravessa o circuito elétrico. Então, é isso que acontece. Então, o elétron, ele é perdido para o circuito e aí o íon do sódio vai migrando para o outro lado. Quem ajuda na migração desse íon até o outro lado é justamente o elétron. Então, nós temos justamente a situação. Então, quando a bateria, quando ela sai da situação extremamente carregada para plenamente vazia, isso quer dizer que não sobrou nenhum sódio do outro lado. Então, o sódio, perdão, o lítio que estava do outro lado teve todos os seus elétrons rejetados para o outro lado. Então, o que acontece? Nós temos isso daí. Então, a bateria descarrega. E como é que a gente faz para recarregar a bateria? A gente faz a situação inversa. Então, nós ligamos a bateria na tomada e pela rede externa a gente consegue recarregar a bateria com a situação que vocês estão vendo aí. Então, vai chegar o momento que a bateria está normalmente 5% utilizada e aí você consegue utilizá-la e aproveitar a sua autonomia. Então, é isso que acontece dentro de uma filha carregada do tipo de um lítio. Muito bem. Então, foi com esse foi com essa gracinha que nós temos hoje aqui a gente pode utilizar celular até os componentes eletrônicos que já se usavam a bateria de um lítio. Uma outra coisa não tão evidente assim é o tratamento de esgoro. Nós já vimos essa... Oi? Uma pergunta rapidinho. Mas tem outro elemento que seria de bateria, não? O íon lítio. Tem outro íon que a gente pode fazer bateria, não? Sim, tem. Antes das baterias de íon lítio que é uma autogeração antigamente se utilizava as de níquel cádimo. Então, o níquel cádimo também era não utilizado, mas como era realmente mais barato que o lítio, porque o lítio é um metal que é pouco encontrado na natureza, então, por muito tempo se utilizou as de níquel cádimo. O problema, níquel cádimo, tanto o níquel quanto o cádimo são elementos que são muito tóxicos. então, acabou-se diminuindo a utilização de níquel e cádimo nas baterias em favor da utilização de lítio. Não existe também somente esse tipo, você tem uma outra geração de baterias que utiliza, por exemplo, óxidos. Ah, pronto! As baterias de óxido, a tíleon lítio utiliza óxido que tem também, não somente lítio, que tem óxido de cobalto. Você pode utilizar também outras células combustíveis utilizando, por exemplo, álcoois, como é o caso de metanol ou de etanol. Ou você pode ter células a combustível que utilizem também hidrogênio. Então, não é somente metais, você pode também utilizar outros elementos. Hoje em dia, já está se desenvolvendo um novo tipo de geração de baterias recarregadas utilizando sulfeto de sódio, em A2S, porque é muito mais simples de você sintetizar, não é tão complexo como os óxidos de cobalto, porque se dá de metais de transição. E enxofre é fácil de encontrar, é fácil de extrair, sódio muito mais, então, nós temos aí uma tendência a formar uma nova geração com baterias abatadas sulfeto. Mas para o meio ambiente, como é que ela é? É, é a pergunta de um milhão de dólares, né? É, bom, sulfeto de sódio vem solúvel, né? Na verdade, solúvel, porque o meu sulfeto não faz tanto problema assim. Naturalmente, as proteínas quando se degradam formam sulfeto também, né? Então, o sódio no tanto sulfeto não são tão problemáticas como é o caso do níquel cárdion ou do óxido de cobalto, né? Quando na utilização de seus compostos nós temos a formação de só dois, que também é um problema, né? Então, tudo depende da aplicação, né? Então, depende da aplicação, vale mais a pena do custo-benefício utilizar uma bateria ou outra, né? Então, tudo depende do que você vai utilizar, certo? Entendido? Muito bem. Então, já nessa situação de aplicações da eletroquímica menos comuns, nós temos a elétrico-agulação, que nada mais é do que uma reação eletrolítica. Então, o que se trata a elétrico-agulação? Se for dizer que nós vamos forçar a oxidação de um metal, de uma forma muito mais acelerada, para que forme um precipitado que vai interagir com uma substância que a gente queira remover. Então, como é que seria isso? Então, na eletroquímica a elétrica-agulação, a gente força uma aceleração da oxidação de metal, que pode ser ou ferro ou alumínio, e o que acontece? O ferro, ele é oxidado para ferro-3+, e aí, perde-se três elétricos, e a gente fala deles. Então, esses íons hidróxido de ferro-3 sofrem uma reação chamada de hidróxido, ou seja, eles reagem com a água e formam o quê? Substâncias que não são solúveis. Então, formam a substância insolúvel em água e é o hidróxido de ferro-3. Então, o hidróxido de ferro-3 é o que nós chamamos de coado. Parece uma gelatina bem dura, assim, você, quando você olha assim, parece ser uma geléca do seu ouvido, né? Então, o hidróxido de ferro é o nosso coado, que vai fazer justamente o papel de uma vassoura molecular, né? Então, ele vai arrastar qualquer substância orgânica que estiver na região, por exemplo, de um fluente qualquer, pode ser esgoto, pode ser água de tratamento, assim como a gente. Então, se para a se para a oxidação do ferro, nós temos isso, para onde foram, para onde foi parar aqueles três elétricos, né? Os elétricos que saem do ferro, eles vão compor o gás hidrogênio que vai sair para o cátodo. Então, de um lado, nós temos a oxidação do ferro, e de outro, a gente tem geração de gás hidrogênio, que acontece a situação que a gente chama de flotação. Então, no meio relativamente, não precisa ser necessariamente muito ácido, você consegue formar gás hidrogênio, e aí, o que acontece? O hidróxido de alumínio, perdão, o hidróxido de ferro vai interagir com essa sujeira, só que essa sujeira não vai ficar suspensa. O gás hidrogênio, como é um gás muito leve, vai arrastar até a superfície da substância que a gente queira remover. Então, lá na superfície do tanque, você vai virar umas bovinhas, que não é mais o gás hidrogênio, arrastando os coagos. Então, vai ter um sobrenadante. Esse sobrenadante a gente consegue remover, a gente consegue dar uma destinação muito melhor do que praticamente a água que a gente consome. Porém, então, como é que a gente consegue observar é esse varrimento molecular. Então, ontem eu fiz um cálculo computacional, mais um, mostrando como é que seria o coágulo interagindo com a molécula. Então, com essa molécula é a etilente ureia, que é um resíduo que é um resíduo da utilização de defensivos agrícolas. De regras, são fungicidas. Então, eu fiquei surpreso com o que me apareceu, porque eu não esperava que houvesse esse tipo de ligação. Então, o que a gente vê aqui, o coágulo formado pela oxidação do ferro, formando o óxido de ferro. E aí, nós temos o que? Nós temos o óxido de ferro que tem carne positiva, porque é o cátion, nós contamos o óxido de ferro. Ele interage com o nitrogênio, essas bolinhas azuis do lado esquerdo é justamente o nitrogênio. Então, nós temos uma doação de carga eletrônica dentro das reações ácido-base de Lewis. Então, o que é que nós temos? Nós temos o nitrogênio doando o carga para o ferro, formando a tal da ligação batida. E nós temos também uma outra ligação do ferro, vamos dizer, do oxigênio com essa bolinha vermelha com o enxofre com essa bolinha amarela, que é por conta dos orbitais de que estão no enxofre. Então, nós temos o oxigênio doando a acidade eletrônica para o enxofre. E aí, nós formamos o anel de cinco membros. E aí, quando você tem um processo de direto coagulação, você tem a remoção justamente desse composto por esse meio, que ele vai formar esse, como eu falei para vocês, vai formar esse elemento de cinco membros, que aí forma uma estrutura interessante. Então, o enxofre, ele forma uma ligação com o oxigênio, que já está ligado com o ferro, que por sua vez está ligado com o nitrogênio, ligado no carbono, que está ligado ao enxofre. Quando vocês observarem, quando vocês estudarem compostos orgânicos, então, aqui vai ter o mesmo da maréia, então, se vocês estudarem aqui em pargânico, vocês vão observar que vai existir uma estabilidade de compostos que formam ciclos de mais e menos, que é o caso de coordenação, porque nós temos metais e não metais interagindo entre si, mas o que é interessante mostrar, que esse hidróxido é formado eletroquímicamente, então, não precisa adicionar outro reagente além do próprio ferro, que está se oxidando, e a própria célula eletroquímica permite essa remoção. Então, o que vai acontecer? O enxofre, ele é menos negativo que o oxigênio, então, tem uma carga negativa e uma carga positiva aqui, lembrando, dá a escala de eletroquímica entre os non-metais, Fortaleza, o clube universitinho brasileiro importa seus craques para a Holanda, então, aqui está o oxigênio e aqui está o enxofre, então, nós temos aqui uma alta distância, o oxigênio mais negativo que o enxofre. Então, por isso que há uma certa ligação aqui entre o oxigênio e o enxofre por conta dos seus orbitais mais internos. Então, vejam só que maravilha que a gente consegue fazer, a gente consegue falar de tanta coisa ao mesmo tempo com a simples reação de oxidação que envolve aí os quatro equilíbrios, não somente equilíbrio de oxigênio mas também de ácido base, equilíbrio de complexação e também de precipitação. Então, a gente conseguiu aí resumir esses slides as quatro aulas que nós estávamos até o momento de equilíbrio, certo? Então, meus jovens, até aqui, dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que gostariam de perguntar, por favor, fale aí para nós. que gostariam de Bom, Jóvis Era isso que eu tinha para falar para vocês Hoje é o nosso Oficialmente A gente vai ter aí o último Hoje é o nosso ultima aula De conteúdo Então aqui nós Oficialmente encerramos O conteúdo das aulas Fundamentais para gerir aqui Na próxima aula a gente vai tratar Justamente das suas dúvidas Em relação ao conteúdo Para que a gente possa aplicar para a terceira P Então É justamente A aula de preparação para a terceira P Na próxima aula Na quinta-feira, certo? Então, meus Jóvis Eu vou aqui Interrompendo A gravação